Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com a entrevista com o jogador Dani Moraes Falando dessa nova temporada do Santa Cruz e qual é a sua perspectiva Mas antes pessoal, quem não foi inscrito aqui no canal se inscreva Para você estar sempre atualizado aqui com as notícias do Santa Cruz Dani, boa tarde Começando mais uma temporada e aí você como um dos líderes do grupo Como é que você está enxergando esse ambiente hoje? Como é que você enxerga o preparo desses atletas fisicamente, mentalmente Principalmente para esse começo de temporada com os jogos de Pernambucano e Copa do Nordeste? Boa tarde, um bom ano para todos Nós estamos nos preparando, nesse pouco tempo aí Esse pouco tempo não é suficiente A gente viu uma entrevista do nosso preparador físico De todos no nosso departamento Mas a gente tem feito o nosso melhor Para otimizar esse tempo Junto com a chegada de um novo treinador Que quer implementar a filosofia dele Os conceitos de jogo dele Então a gente tem que estar muito disponível Estar ciente que a gente tem que Tem que se entregar ao máximo Às vezes até um pouco cansado Mas seguir porque é importante aí Para a gente começar bem o ano Que é muito importante Ainda mais com um grupo que ele mescla aí Remanescentes Mas também com muitos meninos Que hoje montam o nosso grupo Não tem mais diferenciação Mas sim uma troca grande E mais empolgado Diante de toda essa mudança no clube também De gestão, de diretoria E sendo profissional Fazendo o melhor E estando à disposição Por inteiro do clube Pergunta do João Vitor Amorim da Rádio Jornal Dani, tudo bem? Com que pensamento de carreira Você inicia em 2021? Será a sua última temporada como atleta? Você já pensa em fazer uma transição Aqui no Santa Cruz? Já estou devendo uma entrevista para o João E que fomos adiando por não ter essa definição também Mas acho que é uma pergunta legal Eu vivo muito o momento E a carreira do atleta Ela é de altos e baixos De escolhas, feita de escolhas E para mim o mais importante Para eu seguir sendo um atleta profissional É eu acreditar E eu estar feliz e motivado Sem dúvidas eu me encontro No momento assim Nunca escondi Faço questão de mostrar Até para inspirar Até para dar exemplo A minha dedicação fora também Em relação ao desenvolvimento A estudos A preparação Eu acho que o atleta hoje em dia Ele tem que se envolver Com tudo que o clube representa E se eu puder Influenciar esse exemplo Para um deles Já estou atingindo um grande objetivo E também para me preparar Para um pós-carreira Que no momento Passa por dentro do campo Mas Também passa por Quero saber também Dessa nova Diretoria Dos anseios deles Em relação a mim Tanto dentro de campo Quanto de fora As expectativas E acredito que Em breve Mais para frente A gente vai ter uma conversa E sem dúvidas Eu vou poder responder melhor Essa pergunta Perguntas do Tassi Michel Da Transamérica Dani, boa tarde Qual a sua impressão Do novo técnico João Brigatti E o estilo de jogo dele Se baseando nos primeiros Dias de trabalho dele Olha, ele se mostrou Não só ele Como a comissão Especialmente Ele e o Basílio Chegaram Auxiliar técnico Ele mostrou muito Que eles sabem Eles sabem o que eles querem Eles tem uma filosofia De trabalho Eles tem os conceitos Bem definidos De jogo E já foi nos passado isso E eu vi ele Com É um cara que chegou Querendo muito Um cara que Como a gente Foi desclassificado Ali Não conseguiu a classificação Nos últimos minutos Ali Da série C Então isso Isso acaba se tornando Um combustível E a gente Quer correr atrás Quer Conquistar o nosso espaço Em relação ao dia a dia Se mostrou É um Um treinador Que Que ouve Que divide E que gosta muito De ganhar E muito pouco De perder Então Vamos brigar em conjunto Por isso E O que foi passado Do grupo Que A gente gosta muito De trabalhar E vai E sempre Ele vai ser muito Bem aceito Para colocar E implementar As ideias Que ele tem Pergunta do Irânio Do Silva Da Rádio Clube Como a possível formação Com três zagueiros Onde o Santa Cruz Melhora com essa formação? Onde o Santa Cruz? Melhora com essa formação? Eu acho que São três zagueiros Remanescentes Então Já tem mais A jogabilidade Às vezes Que alguém Que está chegando Já conhece mais O clube A competição Se for Se for essa opção A gente vai Se adaptar Como já está fazendo Em alguns treinamentos E Eu acho que Se bem Executado Tomando as precauções Acho que Todo sistema Tem prós e contas Mas tomando as precauções E utilizando As melhores coisas Como A própria saída do Célio Que a gente sabe Que é muito boa O efeito surpresa Também a gente Dá mais liberdade Para usá-las Então acho que A gente tem que estar Muito atento Tem que estar muito Concentrado É um início de trabalho Mas eu vejo Como uma forma Muito positiva Não só Essa formação Como também Essa variação Pode ser que Jogue por um jogo Por dois Pode ser que Permaneça Pode ser Mas eu acho que Tudo que a gente Fizer Que agregue Conceito Que agregue Valor ao nosso time Sem dúvidas É bem-vindo Pergunta do Matheus Sucar Do jogo aberto Comentar a respeito Da quantidade De garotos No elenco principal Qual a missão Desses jogadores Mais experientes Também Em relação a esses Jogadores mais novos Do elenco Cara Eu acho que Não tem como Fugir disso É o futuro Quando a gente vive Problemas financeiros Não é exclusivo Do Santa Cruz É o futebol todo A solução É a base E para a gente Cobrar desses meninos A gente tem que Dar o suporte Como instituição Como colega E eu acho sim Que é muito importante A manutenção De alguns atletas Para Para passar O que é jogar No Santa Cruz O DNA Santa Cruz O quanto É bom vestir Essa camiseta Mas as dificuldades Também que tem As adversidades Que tem Então Eu acho que É importante Essa troca Eu já tento Fazer isso Alguns anos Mesmo Não só com Jogadores mais jovens Mas os que Estão chegando No clube Mesmo com vasta Experiência Em outros clubes E eu acho que Isso faz parte É corriqueiro E a gente tem Um grupo Que recebe muito bem E eu acredito Que isso vai Potencializar Muitos desses jovens Como Nos últimos anos Também A gente teve Gratas surpresas E que Acabaram Seguindo os seus rumos E se desenvolvendo Pergunta do Léo Silva Da Rádio Tropical Com pouco tempo De preparação E tendo em vista A sequência de jogos Pesada pela frente Os jogadores Mais experientes Estão tendo Uma preparação Especial Para isso Olha A questão De preparação Apesar de ser Uma coisa Muito individual Cada um tem Uma idade Cada um tem Uma genética Um tipo De preparação Mas quando a gente Está falando De um trabalho Coletivo Por vezes A gente não consegue Individualizar Porque tem o trabalho De campo Tem o trabalho Em conjunto Então assim Eu acho que tem que se ter Uma Uma preocupação especial Em relação Às vezes A alívio de carga Ou cargas diferentes Mas tem horas Que não dá A gente Como eu falei Lá na primeira resposta A gente vai ter Que se expor Um pouco mais Até pela necessidade De nosso grupo Não ser Não estar tão pronto Ainda E também De o treinador Querer colocar As características E os conceitos dele Então a gente Isso é com a prática Isso é com o treinamento E eu acho que Ter cuidado Além de tudo É descansar É se recuperar bem Isso aí Às vezes vale mais Do que um treinamento E aí para finalizar Dani Pergunta do Daniel Gomes Da TV Globo Na última temporada Poucos jogadores Permaneceram Numa ruda De um ano para o outro Mas dessa vez O clube conseguiu Manter uma base Como você enxerga Essa remontagem Do elenco? Cara Se a gente for comparar O nosso início No ano passado Que seria Que foi em 2019 Em dezembro de 2019 Com esse ano Agora de 2021 Eu vejo muitas diferenças Em relação A estrutura Física De vestiários De campos Em relação A todo o staff Em relação A ir aos atletas Também Que tem Que permaneceram Mas atletas Que vestiram A camisa do clube Que conseguem entender O clube Que com certeza Vão passar isso Então eu considero Não em quantidade De atletas Mas sim Em qualidade de grupo E de instituição Que a gente Se encontra Num caminho legal Mas que a gente Tem muita coisa Para desenvolver E percorrer